Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin Bem-vindos ao meu canal Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog Que chegou um dia tão especial Que hoje vai ter encontrinho Lá no pátio central Um shopping do centro E agora eu vou fazer um Arrume-se comigo Para o encontrinho Agora a gente tá indo no salão de beleza, né mãe? É, uhul Chegamos aqui, gente Oi Nesse salão aqui Que é daqui do nosso bairro E não se estranhe que a Poli não veio com a gente Porque a Poli tem parceria com a Ninard Então ela foi lá no salão dela O Soli Beauty Agora eu tô fazendo uma hidratação Para definir meus cachinhos Para eles ficarem mais bonitos ainda Do que já é, né Pá? Sim Agora o meu cabelo Vai ficar aqui uns 20 minutinhos Enquanto minha mãe vai fazer o dela Enquanto meu cabelo hidrata A minha mãe faz a escova E eu tô jogando aqui A gente resolveu cortar O meu cabelo um pouquinho, né? Isso mesmo Vamos tirar só dois dedinhos do seu cabelo É porque depois daquele dia que eu cortei meu cabelo Que desceu demais Daí a gente vai cortar mais um pouco Galera, os cabelos da Fábio E galera, é o seguinte Ela vai fazer A Fábio tem o cabelo ondulado Tipo assim Tipo cachinhos Mas não é bem encaixado São ondas E aí ela não vai fazer babyliss Porque além de demorar Vai ficar aquele cachinho meio falso Ela vai só fazer assim Só pra valorizar os cachos que ela já tem Só pra realçar os cachos que já é dela mesma Olha que linda, maravilhosa Como que é? São caixinhos naturais, ó Deixa eu mostrar desse lado Oi, padre Oi Olha como ficou o corte e os cachinhos naturais Não é bem isso Ele tá molhado ainda Mas quando secar vai ficar muito bonito Galera, agora eu vou ser maquiada pela minha irmã Põe, olha como ela tá linda E o cabelo que me maquiou foi a Ni Do canal Minard A gente não se arrumou no mesmo salão Porque minha mãe vai em um aqui Que é super amiga dela E eu vou em outro Que é onde a Ni trabalha E o Saulo trabalha Que são a Ni que faz minha make sempre E o Saulo que sempre faz o meu cabelo Maravilhoso Gente, olha a minha make Que eu fiz lá na Sole com a Poli A Ni que fez a minha make Lindo, maravilhosa Esse é o que é o troço preto Troço preto? É Esse aí Obrigada A minha paletinha Finalizando a make da Fábio Um blush aqui Um blush aqui E tá linda Pronto, maravilhosa Agora vamos colocar nosso look? Vamos Não reparem o barulho Lá fora Porque choveu E o alarme disparou Mas Olha a minha make Meu cabelo E meu look Vamos, briga, triga Voltei, galera Quero mostrar o look da Poli Tcharam Essa blusinha Muito linda Um shortinho E uma Melissa Que coincidentemente foi igual Ela se arrumou Depois eu me arrumei E quando eu vi Estou de Melissa igual E eu não vou trocar Essa é real Então a gente vai igual mesmo Então gente Foi esse o vídeo Agora se você quer ver um vlog No encontrinho Aqui no meu canal mesmo Vai ter um vlog No canal da minha irmã Poli também O Arrume-se comigo O vlog vai ser só aqui No encontrinho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Falou Tchau 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 Tchau